das 18 horas, lá na ilha do Lago da Veneza, vai ter as apresentações teatrais, vai ter orquestra Tomás de Asquim no Bar, Leite lá de São Luís, vai ter o Alto do Natal, o Cordel para o Menino Deus também, vai ser um local muito esplendoroso pra gente poder prestigiar também a nossa Veneza. Foi uma das coisas que o prefeito me disse em julho, Léo, vamos fazer o Natal Iluminado, mas nos surpreenda, eu quero alguma coisa nova, eu disse, tá bom prefeito, vamos fazer algumas coisas, não vai ser só alguma coisa. E de vez em quando bate assim essa loucura na cabeça do Léo, e aí eu boto uma coisa na cabeça e disse, vamos fazer, e alguém me pergunta como é que nós vamos fazer, eu digo, eu não sei, mas o que nós vamos fazer, nós vamos. Então, com a ajuda dessa equipe maravilhosa, da Secretaria de Cultura, que nos deu todo esse apoio, a Secretaria de Educação na pessoa da professora Ana Célia Damasceno e todas as escolas envolvidas, a Secretaria da Mulher com a doutora Márcia, a Elisa, a Franciane e todas as pessoas envolvidas também, a Secretaria de Desenvolvimento Social na pessoa da nossa querida Ana Lúcia Chimenez, da Chiara e todos os equipamentos coordenadoras que ajudaram a organizar as alas de Natal, a APAI também na pessoa do Jerônimo, também e a Dicleane com seu grupo, o Rister, a Érica Almeida com seu grupo e todos os envolvidos para a realização do desfile de Natal no dia de hoje. Então, gente, falamos dos dois desfiles, falamos dos dois shows do lago lá na Veneza, dia 12 e 19, domingo, e falamos também da cantata natalina no dia 21 de dezembro, lá nos janelões do prédio da antiga Casa da Justiça. Nós vamos para lá prestigiar os corais que cantarão lá durante o final da tarde, início da noite, lá na Praça Gonçalves Dias. E tantas outras coisas boas que vão acontecer, que a gente vai divulgando também na internet para que todos vocês possam estar por dentro da programação. Prefeito, eu estou muito orgulhoso de poder hoje ser Secretário de Cultura do teu governo, eu nunca me senti tão realizado como eu estou agora, e muito feliz, né, quando a gente realiza o sonho, quando a gente pode ser útil para a nossa cidade, porque eu amo essa cidade, né, eu gosto daqui, aonde eu vou imagino alguma coisa para a gente fazer. Muito obrigado por acreditar nessas minhas loucuras, né, de viajar aí na maionese comigo. Obrigado, Amanda. É isso aí, eu acho que cultura se faz com responsabilidade, com amor e com o pé no chão. Muito obrigado a todos.